A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Boa tarde, Batalha da Leste! Boa tarde! Ah, 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 ah Então, puta nunca vai, tá em frente, não pode Ah, 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 ah ah Matei esse cara no Detroit! Toca nunca vai, tá em frente, não pode Ah, ah, ah ah Matei esse cara no Detroit! Oh, 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 oh Matei esse cara, matei esse cara Feliz cara, feliz cara Pô, 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 pô Quando eu tenho salto que eu mato, hoje aqui eu não capo Fazendo rima que hoje cê me entendeu não acato Eu balanço minhas tranças rimando eu passo show Quando balança Detroit, não se esquece, é rock'n'roll Porque o beat não bate, ele toca, toca, se toca Porque quando eu faço rima, não entende igual se toca Mas cê vai ver que na rima você é vacilão Hoje cê late muito, mas fica só atrás do portão Eu não ato, cê tá ligado, hoje cê deu falha Cê balança as suas tranças, eu balanço essa batalha É só fazer uma diferença, cê tá ligado, mas eu te amato Cê é ofensa, cê até falou que eu lato, mano, eu não ato não Vou te explicar agora na improvisação, eu não ato não E presta atenção, no beat agora você fica no quase Eu não ato, eu rimo, cadela camikaze Explode no final, mas cê vai entender que você vai levar o pau Porque no ano eu sempre sou atleta, entende na rima Eu sou camikaze que anda de bicicleta É isso que cê fala, que no movimento eu esbodo É muita rima, é muito sentimento guardado aqui dentro Cê não entende, essa aqui é a função Tem que rimar, tem que se destacar, senão cê vai pro chão Camikaze, de sentimento que vira carranca Por isso todas suas rimas pra que a gente arranca Entende, que eu faço rima e nunca dou o meu pior Camikaze, quando explode, lembra quem tá ao seu redor É, eu levo quem tá ao meu redor Pro pódio, juro que não vou levar ninguém aqui para o pior Você até falou uma fita, agora cê avança Cê continua balançando, de rima tá fraco, tô a sua franca Porque minhas rimas nunca saem da minha cabeça Igual a minhas tranças, que você nunca esqueça Não fala das minhas tranças, porque essa disciplina Não adianta cara feia, se não tem um pico de rima Eu tenho rima, eu te mostrei, você tá offline Eu tenho rima, já mandei até muita punchline Eu vou te explicar, aqui cê é heresia Cê tá de trancinha, só que o meu baby reta em dia Assim como o meu cabelo, por isso agora cê fica até de joelho Você fala que hoje você vai rimar Só que eu não tô vendo nada até agora Tente até mostrar É, só isso que cê tá fazendo na função Não tá mandando rima, fala do que eu faço, não Eu vou te explicar, agora cê se prepara Eu não falo, eu solto punchline bem na sua cara Muito barulho pra esse round Vamos pra votação familiar, né Ó, quem não almoçou? Sinto muito Mas hoje tem que ter energia, tia Energia, energia pra todas as punchline Pra todos os MCs, demorou? Tem mais esse combinado? Não, verdade? A gente tem esse combinado? Tô olhando pra geral aqui, ó Então é mágico aqui, grito pra todo mundo, certo? Vamos pra votação, rápido e rasteiro Da forma que aconteceu, o barulho pra um senhor com vontade Não gostou, palminha Barulho pra quem gostou das imãs de CHZ Computado, diferentemente, barulho para as imãs de Kisha Kisha, 1 a 0 Mas nada está perdido, porque tudo que vai Volta! Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto Ele me procura, meu pastor, ele pode não comprar água Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Meu pai, o que você faz é sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pô, 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 pô Esse é o caralho, esse é o caralho Esse é o caralho Esse é o caralho Pô, 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 pô Porque só que pra mim hoje cai em dois anos Cê tá ligado mano, vou improvisando Você não tem partilagem se tiver também trocando Eu não te faço, só falar do meu tamanho Eu não sou dois, um, que, não, deixo pra depois Porque eu faço rima e hoje tomo a chocolate Eu sou grande, não sou dois, cê é pequena, mas na metade Então, fica me dando pra seu ponto, amiga Por isso que agora você já arruma ou briga Eu fecho o olho, calma com concentração Porque eu encontro brigo de paz e meia toda confusão É, cê encontra em toda confusão Eu também me encontrei de vida e saia em concentração Só que o freestyle é isso que predomina Cê comprou na confusão, mas me encontrou só numa rima Não, eu encontrei várias na minha cabeça Por isso, de novo eu falo, não se esqueça Porque nessa rima não passa de arrombado E com o time de segundo eu só vivo em glória do passado Não, eu não vivo no passado Vou te explicar porque hoje cê tá puxado Até porque o presente não existe E eu te explico, cê dá um honro Mas eu tô preparando agora o meu futuro Eu não, tá preparando o seu futuro Porque eu vou ter que bater pô Você fala que faz um egozinho, um chueque Só que você é um burro, cadê a ponte? Já chegou? Não chegou? Sabe que agora você já descabelou Eu vou te explicar agora que cê tá na roide Fabiana, princesa de tira, monstro, não é me bate noite Monstro, coisa nenhuma Por isso, que você só fica na penumbra Porque eu faço minha rima e eu nunca vou me calar Não fica esperando o cavaleiro pra vir poder salvar É isso mesmo, quando cê achar que é terceiro Já vem como esse bonde chegou aí, você que ficou calado não sabia que era terceiro Já vem no bonde assim, ó, terceiro E sem maldade, cê tá tendo muita rima foda, tá tendo muita punch Mas cês tão assim, ó, de quebradinha, achando que tão na live Entendeu? Cês não tão na live, cês tão vivo mesmo Entendeu o trocadilho? É, o Black é bilimio, caralho Joga a mão pro outro, joga a mão pro outro, joga a mão pro outro Quem vai começar aqui, caralho? Já não vai pro outro, é brilhado Vem com nós, Ananeste Puxa o bem, vai, cachorro Levanta a mão geral, vamos vir naquela vibe moda Só o Leste e essa banda Se você não põe o p-hop, levanta a sua mão pro lá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar E se você não fazer ninguém parar mais por você Vai morrer ou vai matar E se você não fazer ninguém parar mais por você Vem do ouro, 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 ouro Bata ele, caralho, bata ele, caralho Celeste, caralho, celeste, caralho Ô, 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 ô Você é minha filha, vou te explicar como cê é comum Eu vivo minha vida sem cavaleiro nenhum Eu vou te explicar que eu sou fristaleira Mas vivi com a minha mama, verdadeira cavaleira Verdadeira cavaleira, uma guerreira Por isso que ela fala o que faz uma fristaleira Por isso eu faço rima e não sou bobo Eu não sou cavaleiro até hoje, não esperei a armadura de ouro Eu tô se preparando em cavaleiro e que eu se nova Hoje eu vou te mostrar quem é a dama de copas Cê tá ligado, mano? Agora rima em plana Não tem cavaleiro, hoje na rima eu tô matando E que tem coisa aqui? Eu sou o Valécio, você é pivete, sabe? Porque agora você quebrou a caquete, não interessa Porque eu já sou secadeiro, eu sou um pião Não, não, não é o peão, eu vou te mostrar agora, não tem construção, cê não é o peão, porque que catmate? Eu sou a dama, mas toda desse tabuleiro é chatmate. O que você é o peão, eu sou o peão, porque a minha rima foi igual metralhadora, você é a rainha, tranquila, dano abertona, sou o peão que representa a casa trabalhadora. Non, não, 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 eu vou te explicar, eu já estava no treinzão, Eu não represento um trabalhador, olha que é de bunda Represento todos, mano, mas ainda mais minha luta Represento todos na quebrada, na quebrada Represento que todo que não parada Mas você não entende, porque você pagou de bobo Pra ter a sua luta, não rebaixa nos outros É, eu não faço todos na parada Nossa, mano, eu sou outro, represento a quebrada Isso que é moda na improvisada Ele faz coisa, mas quem é que foi o monstro sabe, você não era nada Eu faço força e você só trava, trava, trava Mas agora a sua cor, a gente tava Essa parada, porque eu não sou bobo Não tá fazendo porra nenhuma E a ponta deda aos outros Muito barulho, nossa batalha É isso mesmo, vamos pra votação Rápido e rasteiro, vai colocar 25, certo? Só vai passar, então vote com vontade Se não gostou, palmeira Atenção, atenção, votação Atenção, votação Barulho pra quem gostou das imagens de Kishan É isso mesmo, eu tô colocado Diferentemente Barulho pra quem gostou das imagens de CHZ CHZ para a próxima fase Vamos para o paraquitinho Obrigada Obrigada